Aqui é uma montanha É uma montanha ou é? Aqui fora, puta ouviu? Tá, uma montanha Assim Luada, Snot, não é? Que de grande? Lá Você sabe... O que é isso? O que é isso? Foda-se 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 Aí, o BlaB foi mesmo ao levantar Eles levantaram um alça-pão que dá acesso aos arquivos Sb Foda-se coeur Foda-se Lugar Foda 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 E o Fuse e o Bug estão a andar de cima da garagem a furar e a fazer Fuse. Este cara já desligava o rádio, foda-se. O outro está na sala? Eu vou pegar a câmera para ver se eu te ajudo. Ops 4, último desligado. Deixando sensor. 15 segundos. 10 segundos para lá. 10 segundos para lá. Ok. Eu vou pegar o meu lado. Eu vou pegar o meu lado. Eu vou pegar o meu lado. Ele está ativado. A gente não destruiu o ponto da armadilha. Ai, alguém joga. Sim, está a frota em frente. Vou matar, vou matar. Pau! 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 Falta-me aqui uma parede. Não me acredito. Eu tenho uma parede. Deste lado. Eu tenho. Eu tenho duas. No peixe ou não? Vais levar um tiro, meu. Vais levar um tiro. Eu também tenho uma. Queres que me ataca aqui? Que é o caso de... Não. 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 Eu não sei de que eu estava a reforçar, meu. Ui, o Glass ali ao fundo. Está aqui o pessoal deste lado. Estão a descer as escadas. Está aqui o Thermite e o Glass. Está lá o fundo. O Thermite está ali ao meio. Está o Thermite lá o fundo. O Thermite está ali. Como é que ele me conseguiu ver? Black Beard. A verdade? Eu vejo as câmeras, eu vejo as câmeras. Black Beard voltou a subir. Voltou a subir. Está aqui o Glass. Pronto. Ele tá aí dentro do Youtube Já tá bom. Foda-se, acerta-se Pode-te ver, está do outro lado Não te mostres Ele tem que entrar Não marquem, ele continua aí Não te mostres muito que ele, ele tem que entrar Ok Ele continua aí, ele está parado, vai parar para aí Estou a ligar e a desligar a câmera quando ele segura para trás Continua parado Vê a câmera só para ver, não, ele está a entrar, está a entrar, atenção Está aí, o quê? Não, recuou Tem carame farpado ali Acho que foi ver aquele buraco que tu fizeste para a minha Eu acho que ele foi para ali Ele está ali, do lado onde tu fizeste o buraco Vou mandar a drone Ele está a dronear Prepara-te para furar a parede Aí vai ele Agora, agora, agora Entrou A segunda-feira Tá bom Boa Perfeito Já, já 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 Acho que a Ivana está na parte da frente Eu acho que está à beira do reservatório de água Já É uma câmera de volta Está aqui alguém Ela continua a abrir o reservatório de água Não, mas ela tem aí que jogar o caralho Já, já Eu não estou a dizer para se construir Estou só a dizer que ela continua lá Vai abrir outro buraco Está aqui alguém Não tem este aqui um, Yaga? Nice Vai entrar com o drone Ui, está aberto, olha lá o fundo Que cena Já é, né? Já é, né? Já é, né? Slides... Slides... Slides na erva Slides na erva Sala de erva Ei, olha aí Joga, poderão toco ouço Agode-se, Max! O que é que é que é que é que é que é que é. Maravilha. 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 Vamo lá. Está aí está aí está aí. Boa Estão 3 ali na janela, caralho O Tati está quase morto O que é que disparou? Cortou o pedro Onde é que está o MUT? Joca, joca, não te mexas, não te mexas Joca, mais um bocadinho Isso Tá bom, para Estou neste lugar daquela janela? Houve um que veio para aqui Não sei se era mesmo Está bem que eu vou ver as câmeras Pessoal, estou a ver as câmeras Joca, queres aproveitar para fechar? Não estou a ver ninguém lá fora, pessoal No telhado não está ninguém Coque, quase eu dava-te logo energia Vou matar no telhado Aqui também Aqui também Aqui também Mas está aí um gajo nosso desse lado Rapel Vamos entender Ali Está a marcar, está a marcar, está lá em baixo Entrou, entrou Entrou...entrou? Entrou onde? Entrou para a direita Entrou para ali para a direita Está cá em baixo, está um em baixo, olha Olha, está um em baixo Está a subir Está a seguir Ali em a seguir Estão a seguir Está no telhado Está no telhado, o gajo Está... Está aqui, está aqui Está a marcar, está a marcar Está a fazer rapel para baixo, para a janela Janela, janela, janela! Olha, matou-se. Ah, gandarrou anda, a dar energia aos meus amigos. Não é que não funciona a dog? Foda-se caiu o fiozo, um gajo corre ali e vai lá com outro feito estúpido. O fiozo levou gandade, que ele fez um buraco ali na parede. Sim. Olha, um está lá em baixo. Aproveita-se. Onde só tens mais um? Um está lá fora. Ah, p***! Era o verdadeiro é isso? Eu sabia que ela estava ali, meu. Que nojo! O que é que era! É isso aí. Tem detenido. O que é que as na economia do Valerão do viço... Tem que ser legal? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, Ivana levou TomHead na janela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu não tenho nada, eu não tenho nada Eu não tenho nada, eu não tenho nada Ele está apontado para cima, já espera que tu esqueces. Vai um para a tua vera, Rodrigues. Permete continuar. Puta, falhei. Está no portão, está no portão. Não o vejo plantado. Eu vou matar a minha vera. Entrou, foi para trás da carreira. Vamos para a carreira do carril. Ele vai seguir em frente ao braço. Sim. Boa. Tem uns gatos, tá? A maldita. Tem uns gatos. Meio zumbirinho por aqui. Ui, fios. O meu cara está em posição. Pcp. Estão folgando. Tem uns desculpas. O que é isso? Aqui é uma montanha. Olha, até tem um gato ao chão. Tô morto. Fui espreitar lá fora. Está ouvindo um drone? Ui, está aqui o defuser, está aqui o defuser pessoal. O gajo entrou aqui dentro da patrão, levou logo um AD. Está aqui, fiz uma câmera à tua beira nas escadas. Olha, está um gajo ali de cima. Onde tem os comandos, aquelas com muito bastidos, ao lado da cozinha. Está o Thermite, onde eu costumo pôr a câmera, quando defendemos a cozinha. Olha, ele já viu a câmera, filha da puta. Não tem os comandos. Não tem os comandos. Não tem os comandos. Não tem os comandos. Que grande tiro, foda-se. Não tem os comandos. Um op 4, resta. Ih, ele já assistiu no jogo. Quem falta? Falta o Thermite, que está cá em cima. É? Ok. Olha, vamos fechar-nos aqui dentro. Bora aqui para dentro. Vamos lá. Olha para aqui. Ah, ele tem que ir buscar o defuser. O defuser está aqui. Ele não tem tempo. Ele não tem tempo. O que você diz? O outro da nossa cozinha mandou uma mensagem. Ele chama-lho, noob. Se eu acredita isso aí, eu mandava uma granela. Br棒, ativa-se. Cozinhando. Vocês viram. Aitta-se novamente. Pois queres? Vamos lá. LOL Controlize the threat It's there, it's there What's going on? Yeah Op 4 neutralized, mission successful The door is going on I don't need to go on I have to take care of the other side Is it open? No 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 They are at the bottom They are at the bottom I don't need to go on this side I already lost the mute I have a hole 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 There is one I have a hole I have a hole There are three at the front To the right Good There is a hole There is a hole I have a hole There is that side There is a hole Vai virar pra mim. Boa. Peguei o top. Boa. Está aqui, está aqui. Não tem o top. Eu não vou botar o leão. O que foi que cabe? Eu vi o outro da parte da minha frente. Se aquele carro tivesse mais... Ui, já está aberto. Até fiz mira mesmo para a cabecinha. Ele estava parado ali. Vou separar para ele. Olha o outro aqui, olha o outro. Tu que... Pega e anda. Pega e anda. Pega e anda. Opa. Dá para tecer para a gente. É, baza, baza. Extracção sucessual. Bom trabalho. Taca, taca. A janela abriu. Tem um atrás de ti. Cuidado, cuidado. Taca, taca. Não escuro. É, eu escuro. É, um… 30% de erro. Ih, não. É, está um… É, dentro de lá ohhh. O outro está lá fora, não é? Está ali a montanha, a montanha que está aqui E o outro está ao pé também Eu vou... Está aí uma porta, está aí uma porta Está aí uma porta, está aí uma porta Eu estou em baixo, estou a fazer rapel Vai para a janela lá, foda-me Eu ainda vi pela porta de cima, tio, está Ele está a fazer rapel, estás ali Ele vai a janela aberta, a janela está aberta Lé o balcão, se calhar para foder-se É que o nosso outro está em cima das escadas, está aqui E o outro está atrás da cifada e tal, não vem ninguém Deixa eu chutar, deixa eu chutar, está bem Está bem Com dois aqui, com os dois aqui Outro ComOC E aí Está em cima e eu olho com os cadote. Está aqui um. Está aqui? Dois. Ah, foguei um. Daí ter bait. Olha, o nosso cara não joga um caralho. O outro está no lado dos cadote. Já estavam lá fora, agora não sei. Está lá em cima. Aí, aqui era o nosso sapão. Era o sapão. O nosso sapão está aberto. Acho que abriu a porta agora da sala do projetor. Acho eu, não tenho certeza. Está no escadote. Ok. Escadote, escadote. Não marquem caralho. Não marquem, meu. Quem está a marcar? É o anormal, Rodrigo. Já escutamos nós. Eita, vamos ficar com o gajo. Não matamos o gajo. Está a ver a hora, mata-os. Marquem, marquem. Está a vara boa, está a vara boa. Não, não, não. Esquece, esquece. Ela já foi... Ela vai tentar furar. Ela está a fazer buracos. Está na sala do projetor. Eu digo, porta grande, sabes qual é? E o outro é... E o outro é... Ela vem com a barqueira, quase certo. Ela está a fazer buracos para te ver. Porta grande, 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 grande. Ok. Deixa a ataque, ela tem a armadilha de capa. Ah, fodeu. Pronto, vai entrar. Tem a armadilha de capa. Tem a armadilha de capa. Apermite o armadilha de capa. Pfff... 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 E a bochinha amatura. Pfff... Estamos... Opa, já te ligo, meu foda. Estamos só quatro. Eu acabei de ver, eu vi o nosso gajo a morrer. Com a Frost. Completamente... Ten seconds to go. Five seconds to insertion. Proceed to biohazard container location. Ter 했습니다. Tempo出來ãos. N� é claro que o contrário só estamos imb Self-S TBr integrando o rec‧ P Doug reage isكلav E, sim. Deerrola de 9. Tchau. 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 Secure the room. Reconnade out. Op 4 last off standing. Cease securing the container. Reload. Op 4 eliminated. We need to protect the biohazard container. Secure the room. Let's go. Let's go. That's beautiful. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Look at my last casa. I can't move out. Five seconds to insert. Thank you. Let's go. Check the biohazard container at all costs. We're all fortified. Let's go. 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 The law and savior. Leave anyone here. O que tem? Vou botar só um pouco Está aí, está aí, está aí Olha, vem o Cap'n Já direto, já direto Granada Já está longe, está longe Está ali mesmo Estou indo para o lado Caralho, f*** Estou indo para o lado Ele está aqui Ele está aqui Estou me detendo Estou atrás de mim Está aqui Onde é o eixo? Oh, caralho, o eixo Onde? Deixa os bis Deixa os bis Está no chão, vai matar o outro Está claro, vem desde aqui Aqui. Iiiiiiii! Ui, agora aqui, escadas, 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 atrás nós. Não, não, eu andava ouvindo, só o via voar. Manda-lhe uma granada. Não pode ver a dele. Pois, eu vi. Ele não... olha, sério, coitado, ele tava olhando pra mim. E... Voou quase por fora do edifício. Boa fela, boa fela. Tá um gás mesmo ao fundo. E aí? O que é isso? E aí Frag, grenade, out! A mão da valquíria? Não, a valquíria estava aqui à minha vez E para a tua frente? Sim Mas fugiu Ativado Olha, está onde está saindo Seco, localizado. Descobre o chão E a valquíria anda para aqui Eu sei que ela anda para aqui O outro está aqui dentro O outro está aqui dentro Eu já ouvi, está aí, está aí, está aí Acontece a sala, proteja o biocontaneiro O outro está eliminado O outro está eliminado Eu estou aqui dentro O outro está aqui dentro O outro está ali dentro Eu quero pegar no chão Eu quero pegar no chão Vamos só O outro está aqui dentro O outro está aqui dentro O outro está aqui dentro O outro está lá fora Boa O outro está sofrido ali Um gajo aqui tem que trazer valquíria Se não Vamos ganhar ou não vamos? Caralho É na raça Esquece Jugar com o voiton E aí E aí E aí E aí E aí Aí sim, o gajo que está a fazer agora. Boa, boa. Vai, 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 vai. Não está ninguém, não está a descurar. Eu quero esperar que não vou ficar mais. Aqui está em baixo. Vou ver a câmeras. Ivana está se aqui a levantar, olha para ele, estás a ver o meu mano. Não, não estou a ver a câmeras mano. Olha o meu boneco no instante. Mas a mim mostra-me ela deitada, sem se mexer. Só não estou a ver cá. Quando está o Bandit, o Slash vai entrar por baixo. Está aí, está aí. Olha, olha, vou marcar. O Slash está marcado. Está a descer na janela, em cima à direita. Só falta aí agora. Está a fazer feedback, está a destruir a câmara. Já não tenho olhos. Já não. Já não tem um ataque. Isso está a destruir a câmara. Já não tem um ataque, não tem um ataque. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso?